E aí pessoal seja todos bem-vindos aqui o canal foi FIFA hoje pessoal dia 21 do ano 2022 estamos aí no FIFA 23 aqui no Ultimate já pensa aí gente nos ajuda a crescer que o canal se inscreve aí compartilha e também nas redes sociais e vamos crescer aqui juntos o canal foi de FIFA hoje então 21 né faltando exatamente 30 dias para acabar e a temporada né progresso na temporada aqui tá então já avançamos aqui também pessoal e vamos então pegar aqui a premiação aqui tá como vocês podem ver temos aqui a número 13 a gente tem um pacote três jogadores da hoje Copa 80 ou mais a Gilberto é temos aqui também um pacote ouro Prime pequeno né temos aqui escolha com luz meio campista do Ajax temos aqui o cárter Vickers cartinha zagueiro americano né e temos aqui o atacante aqui de Egito que eu só não me engano ele é chovei qual liga ele é da liga mas jovem só quer que é o campeonato americano tá gente então que a gente vai pegar aqui né vamos escolher a carta aqui do Kudus é porque a gente pode utilizar ele para cumprir alguns desafio aí do time aí e peça o time da Eredivisa tá então vamos lá pessoal temos aqui então para pegar né o a temporada aqui também né temos aqui o token de troca também tá então vamos lá a função aqui seu nível 15 é um pacote de três jogadores temos aqui aqui também mais um pacote ouro Prime pequeno né de jogadores vão pegar ele também já aproveita e já abri tudo de uma vez e aqui temos aqui a cartinha aqui do Kudus né e vamos ter aqui também um pacote ouro raro tá vamos abrir tudo aqui então vamos lá a primeira carta que a gente vai pegar aqui pessoal da temporada eu por dos como falei para vocês essa cartinha vai acabar nos ajudando aí na temporada tá para cumprir o desafio principalmente que peça time aí da Eredivisa tá então é isso vamos escolher então e receber aí a cartinha aí do Kudus tá gente seja bem-vindo obrigado aí deixa o like aí para fortalecer o canal e vamos então receber essa cartinha aqui da narrativa tá que aí cartinha aí da temporada o jogador que tem uma velocidade bacana né tem condição também boa físico é a finalização mais ou menos mas dá para você melhorar um pouco mais sair tá ou coloca um finalizador talvez um caçador também dá uma melhorada tá então aí que acaba compensando bastante tá gente e essa aqui é mais vou pegar ela para a gente fazer lá os objetivos né vai ter bastante objetivo aí vamos dar uma olhada aí então nas características dela o jogador tem o metro e setenta e sete de altura média para ataque e média para defesa também perna boa dele à esquerda finta 4 de finta perna ruim de chute 3 tá detalhe é meio campista pode ser mudado aí para MC jogador clube Ajax liga Eredivisa e país aí jogador Gana detalhe ritmo muito muito bom 92 aceleração 93 pique 92 finalização 79 com 81 de posições de ataque 80 de finalização força de chute 83 chute longe 75 volei 76 pênalti 71 visão aí passe 80 com visão de 86 cruzamento não é muito bom apenas 67 dança de falta também não vai conseguir usar ele só 55 mas tem um passe curta aí bacana aí bacana de 86 lançamento também bom de 83 curva 73 é quando são 85 tá bom demais agilidade muito ágil né 90 equilíbrio 98 tá bom reação 74 controle de bola 85 condução 85 frieza 79 a defesa meio 67 aí né mas tá dividida em pé ali bacana de 75 físico 82 impulsão 85 poligo 85 força 83 como atividade aí do jogador 75 só parte ruim aqui é propícia lesões né mas tem pirula armador e ele é derivador técnico a gente estão aqui mais uma cartinha e dá ele de vez para a gente fazer os objetivos tá então pegamos ela então vamos aí para o próximo né pegar aqui a espanha eu não lembro se eu tinha que você pegar nós vamos pegar espanha aqui né Espero que não seja repetido aqui da temporada Oi e aí vamos pegar o token de troca ali né como vocês podem ver se tô indo de troca é vai compensar bastante para você poder fazer as trocas né mostrar para você daqui a pouquinho também então a gente já vai somando aqui né então no nível aqui de 18 né nível 18 vamos pegar então a cartinha do Sul Jiki é isso aí mais uma cartinha né de token de troca aqui do nível 18 tá gente então então aí vale bastante a pena aí você é fazer né esse e avançando aí na temporada né então já tá no nível 18 daqui a pouquinho acaba aqui também e como você vai fazendo bastante objetivo vem bastante essas cartinhas aí tá bom então é isso agora vamos abrir o spec lá né ver se tem alguma coisa legal ou não né então vou começar aqui pelo pacote ouro prime pequeno né 80 mais ali garantido a ameita linha né apenas espanhol lateral direito veio a cartinha do Lucas fax fax eu acho que é repetida ainda hein é bastante coisa repetida aqui que vem gente e como vem tudo isso aqui repetido o que que a gente vai fazer vamos trocar tudo pelo aqueles e vamos trocar todas essas cartinhas né fazer algum DM ali vamos lá ver qual que a gente faz talvez aquele lado da Copa né porque aí ele acaba dando dando alguma melhoria para a gente né ver qual que eu tinha aqui e vamos fazer aproveitar fazer o 80 mais aqui tá vamos lá e mandar tudo aquelas quatro né precisa de cinco cartas né tem que ser exatamente ouro aqui e pelo menos um raro né ver as cartas que a gente vai mandar eu peguei então lateral direita ouro lateral direita então vamos lá pegar ela aqui ó ó ó e é o Lucas Lucas na lateral esquerda e lateral esquerda quem que era mesmo é o o Luan Bernat né o Luan cadê o Luan cadê você Luan o Luan cadê o ouro comum né e depois a gente busca ele vamos lá pelo meio logo eu te amei E aí E aí E aí E aí E aí o e aí 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 Vamos procurar por nacionalidade, que talvez ele esteja com outra posição, né? É isso mesmo, ele está com meio campista. Próximo seria o ouro comum, né? Lateral esquerda. Esse jogador de ouro era 8, 7, 8, né? Está aqui voando. Então, aí, é só colocar mais... A gente coloca outras cartinhas aqui com um, né? Que seja não negociável, não precisa seguir a posição, né? Quando tudo isso aqui é não negociável, né? Que a gente tem aqui, a gente aproveita e já manda tudo isso aqui. E é isso. Então, está pronto isso aqui, né? Vamos enviar aqui mais um DME. Agora, vamos abrir lá, né? Lembrando que isso aqui, ele é repetível, né? Agora, vamos pegar os pegs, somou três ali, né? Vamos abrir. Vamos abrir, então, os dois jogadores raros de 80 ou mais, aí escolheu. Lembrando que tinha uns dois ali que... Os quadros que a gente utilizou, né? Aí, já utilizando, estava no clube, que era negociável. E assim, não precisou a gente descartá-los, né? Vamos abrir aqui o de 80 ou mais, né? Vamos lá. O que que vai vir? Telinha. Espanhol. E a cartinha do Merino, né? Tomara que a gente não tenha ele. É o que a gente tem. Vê o Lemar ali também. É, esse a gente descarta, né? Vamos descartar ela. A gente não consegue abrir os demais packs, né? Vamos abrir, então, o próximo aqui. Jogador da Copa, né? Vamos começar a abrir da Copa aqui. Vamos ver o que que vem de bom. Vem aí o Dumfries. Holandês aí, né? Não sei se é repetido. Sim, é repetido. O Lusano também é repetido. Então, vamos lá. Descarta isso aqui também. Lembrando que você que tem os tokens já está liberado para trocar, mas eu prefiro a juntar, né? Ater os 50 lá, né? Então, vamos lá. Vou abrir mais um pack agora. 81 garantido. Vê o que que vai vir. Com o português, zagueiro. Vem o Pepe. 81 em dia ou verão. E vem repetido, né? Tem o âncora ali, camisa do Ben Frost também. E alguns outros repetidos aqui, né? Que a gente talvez utilize outros DME. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Deus abençoe. Aí, lembrando, antes de eu mostrar aqui para vocês, está os tokens de troca, né? Lembrando, conforme você foi juntando aí os tokens, né, gente? Você vai poder fazer essas trocas aqui, tá? Então, por exemplo, dois tokens. Pode trocar por qualquer um desses jogadores acima aqui. Do Calvo até o Gaê. Três tokens do Aido. A 85, né? Até o Kanon aqui. Americano, né? Pode trocar por um pacote aí de 20 jogadores. Os 82 ou mais. Quatro tokens do Lenjassung, né? 85 de overall. Até o Vina 86 do Uruguai aqui. Cinco tokens. O 87 aí, o Kramarik. Ou guardado aí, né? De 86. Seis tokens. O Kostic. Você pode pegar a carta 88 do Kostic. O oito tokens. Você pode pegar a cartinha do Danilo. Até a carta do Branch. Aí você pode escolher um desses, tá? Dez tokens. O Monty. Ou um pacote aí de 20 jogadores. 84 ou mais. Já 15 tokens. Tem um Fabinho. Coman. Ou Hazard aqui pra você escolher um dos três. 20 tokens. Você pode escolher um entre cinco. PTG. Que é aquele jogador lá. Da Glória aí, né? Que seria o da seleção aí. Se acaso a carta upar, né? Quer dizer, o jogador passar de fase. Então, essa carta ela acaba upando, né? Ou se não, pessoal. Você também pode escolher com 20 tokens. Que é a opção que eu vou escolher aqui. É três vezes de 20. Três pacotes de 20 jogadores. 84 ou mais, tá? Praticamente 60 jogadores. 84 ou mais. Essa é a melhor opção aqui, tá? 25 tokens. Um herói entre... Um entre quatro. Escolha aí, né? 30 tokens, você pode escolher a cartinha do Cafu. Lateral, direita e brasileiro. 35 tokens. Um iPhone, né? Um entre três você vai escolher. Ou 40 tokens. A cartinha é do Vieira, tá gente? Então é isso. Essa é a escolha que você vai poder fazer aí, tá gente? Muito obrigado. Deus abençoe. Tamo junto. Deixa o like pra fortalecer o canal. E até o próximo vídeo.